Olá, eu sou a Elá Camarena, sou do time de artesãos da Círculo e hoje vou te mostrar esta florzinha aqui que fiz para compor um buquê. Vem ver como é que eu fiz. Começarei a florzinha com a cor 7148 e agulha Clover 2 milímetros. Faço anel mágico e 5 pontos baixos dentro do anel. Nesta próxima carreira, faço aumento em todos os pontos, ficaria com 10 pontos na carreira. Nesta carreira, faço um ponto baixo e um aumento. E vou até o final da carreira, um ponto baixo e um aumento. Ficarei com 15 pontos nesta carreira. Agora, faço somente pontos baixos. Então, vou até o final somente em pontos baixos. Agora, faço pontos baixos somente na alcinha de trás. Continuo com os 15 pontos na carreira. Então, vou até o final somente nas alcinhas de trás. E mais uma carreira pegando as alcinhas de trás. Essas alcinhas da frente, depois eu farei, elas serão a base das pétalas. Eu farei as pétalas depois nelas. Então, estou preparando as bases das pétalas. São duas camadas de pétala. Agora, vou começar a fechar. Então, pegando as duas alcinhas, faço um ponto baixo e uma diminuição. E vou até o final da carreira. Um ponto baixo e uma diminuição. E agora, corta o fio e puxa a alcinha. Tiro o marcador. Então, já tenho aqui o miolinho. Eu vou encher só um pouquinho com a fibra. Então, vou pôr fibra siliconada, só um pouquinho aqui dentro. E vou usar esta ferramenta da Círculo. Para fazer esse enchimento. E aí Só um pouquinho. Agora, fecho pegando pelas alcinhas de fora e vou puxando. Puxo a cada alcinha que passo. Se você deixar para puxar no final, pode ficar um pouco mais difícil. Pode até arrebentar o fio. Então, melhor passa. E puxa, ó. Vou até o final. Como esta parte ficará escondida, eu posso dar um nozinho aqui na beiradinha. Se ela fosse aparecer, eu faria o acabamento de uma outra forma. Mas aqui, pode ser só um nozinho aqui. Passo o fiozinho. E corta. Porque esta parte não vai aparecer. Volto agora com a cor 1289 e continuo com a agulha número 2 da Clover. Então, venho na alcinha. Na primeira. Que é a carreira 5. E faço um nozinho. Faço 3 correntinhas. Pulo uma alcinha e vou na próxima. E faço um ponto baixíssimo. De novo, ó. 1, 2, 3. Pulo uma alcinha. Vou na próxima. E faço um ponto baixíssimo. Vou fazendo estas alcinhas aqui. Só nesta carreira aqui. Dei toda a volta. Fazendo as 3 correntinhas. Pulo uma alcinha e um ponto baixíssimo. E aqui ao final. O último pontinho é aqui na alcinha. Aonde eu comecei. Agora venho em ponto baixíssimo. Aqui no primeiro espaço. De correntinha. Pra fazer as pétalas. Venho aqui no primeiro espaço. Faço de correntinha. E faço um ponto baixíssimo. Agora vou crochetar sobre o fiozinho do começo pra escondendo ele. Faço 4 correntinhas. E agora farei uma sequência de 4 pontos altos duplos, ó. Então, uma laçada, segunda laçada. Venho aqui no espaço. E vou tirando de 2 em 2. De novo, ó. Faço 4. Opa, escapou. E ao final, 4 correntinhas. E ao final, 4 correntinhas. E volto aqui no espaço de correntinha. Vou pro próximo espaço de correntinha. Um ponto baixíssimo. E repito a pétala. 4 correntinhas. E agora, 4 pontos altos duplos. E agora, 4 pontos altos duplos. E finalizo com 4 correntinhas. Com um ponto baixíssimo no espaço aqui de correntinha. Então, vou até o final fazendo as pétalas dessa forma. Pronto. Fiz todas as pétalas nas alcinhas das correntinhas. Ó, estou aqui. Agora venho pra trás. E dou um pontinho aqui na próxima alcinha. E continuo. 1, 2, 3. Pulo uma alcinha. Venho na próxima. Faço um ponto baixíssimo. 1, 2, 3. Pulo uma alcinha. Venho na próxima. E vou até o final. Pra fazer a segunda camada de pétalas. E aqui é o final. O último pontinho é onde eu comecei as correntinhas. Então, agora venho. Um ponto baixíssimo. Dentro do espaço de correntinha. E repito as pétalas do mesmo jeitinho que fiz aqui. Nesta carreira. Então, fiz as 4 correntinhas. 4 pontos altos duplos. Agora, 4 correntinhas. E um ponto baixíssimo. No espaço de correntinha. Venho pro próximo espaço. E repito. Faço isso em todos os espaços de correntinha aqui desta carreira. Pronto, ó. Fiz todas as pétalas. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui no começo, na primeira, só pra finalizar aqui. Venho aqui pra trás, faço uma correntinha pra dar um nozinho e puxo. Aí, fica assim a florzinha. Agora, é só puxar o fiozinho aqui pro meio. Lembra que eu falei que aqui não vai aparecer, né? Então, esse fiozinho, ele pode vir aqui e você dá um nozinho aqui no meio. Porque aqui ainda vai a sépala, a parte verdinha da flor. Então, ó, só passei aqui por dentro. Venho aqui. Dou um nozinho. E passo por dentro e corto o fio. Prontinho. Então, essa é a florzinha, né? Que eu considero das mais simples pra fazer e eu acho que fica linda. Tudo depende da combinação de cor. Nesses buquês, o mais importante é saber combinar as cores. Ou faz tudo colorido, ou faz tudo em vários tons de uma mesma cor. Tô planejando fazer em tons de amarelo. Então, pra fazer a sépala, farei com a cor 5368 do fio Amigurumi. E continuo com a agulha Clover 2 milímetros. Faço anel mágico. E cinco pontos, cinco pontos baixos dentro do anel. Nesta carreira, faço aumento em todos os pontos. Ficarei com dez pontos na carreira. Agora, sigo com um ponto baixo... E um aumento. Ficarei com quinze pontos nesta carreira. Um ponto baixo... E um aumento. E vou até o final da carreira. Um ponto baixo e um aumento. E continuo com os aumentos. Agora, faço dois pontos baixos... E um aumento. Ficarei com vinte pontos baixos nesta carreira. Então, dois pontos baixos... E um aumento. Vou até o final da carreira, nessa sequência. Dois pontos baixos e um aumento. Agora, sigo com uma carreira somente de pontos baixos. Lembrando que são vinte pontos nesta carreira. Agora, faço três correntinhas. Uma, duas, três. Pulo um, dois pontos da base. E faço um ponto baixíssimo no terceiro, ó. Um, dois, três. Pulo um, dois. Um ponto baixíssimo. Um, dois, três. Pulo dois pontos. Um ponto baixíssimo. E aqui, ao final, faço um ponto baixíssimo dentro do espaço de correntinha. Agora, faço... Um ponto alto. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Aqui, eu faço um picô de uma correntinha só. Ó, volto nas alcinhas laterais. E finalizo o picô com ponto baixíssimo. E mais... Dois pontos altos. E ao final, um ponto baixíssimo. Pulo aqui pro próximo espaço de correntinha com ponto baixíssimo e repito. Um ponto alto. Um ponto alto. Segundo ponto alto. Um ponto alto com um picô de uma correntinha só. Finalizo esse picô com um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Opa. Um ponto baixíssimo. E mais dois pontos altos. E ao final, um ponto baixíssimo. baixo. Repito toda a volta. Ó, fiz toda a volta. Então, esta é a sépula. O que é a sépula? É aquela parte verdinha que vai atrás da florzinha. Ó, vou passar por aqui, vou cortar, fiz uma correntinha, corto e puxo. E aqui eu vou deixar aqui pro meio, ó, desse jeito aqui. Vou cortar um pouquinho, porque essa parte aqui eu vou colar na florzinha, assim, ó. Então, fica, tá vendo, ó, com várias camadas, fica super bonitinho. E aqui é onde eu vou usar pra colocar o caule. Aí você pode fazer o caule de diversas formas. Eu vou fazer com arame, porque a ideia é fazer um buquê com essa florzinha. E o arame que eu vou usar é este, que é o mais grossinho, 1,5 milímetros, do arame encapado pra flor. É um arame galvanizado. Antes eu usava o arame de alumínio, que eu achava que era melhor. Mas o de alumínio, ele é um pouco frágil. Este aqui é melhor. E ele é molinho. Este pra flor, ó, você vira, você dobra ele com facilidade. Aqui tem 35 centímetros de arame, sendo que a minha intenção é que sobre pelo menos 30 centímetros. Porque depois eu vou ver como é que faria o acabamento aqui. Porque aí posso tanto colocar pérolas, como encapar ele com fio ou com tecido. Então, vou colocar por aqui, ó. Na sépula, pelo anel mágico, assim, ó. E aqui, pra dar sustentação, vou afastar um pouquinho. Deixa eu pegar um alicatinho aqui, peraí. Pra entortar a pontinha, ó, desse jeito. Dá pra fazer a mão também, mas assim vai ficar mais fácil e você não machuca a sua mão. Pelo menos só o começo. Que depois você faz assim, ó. Então, qual que é a ideia? Fazer uma espiral. Aí você vai dobrar deste jeito aqui. E encaixa aqui dentro. Assim, ó. Então, aqui o arame vai ficar bem preso, não vai se soltar de forma alguma. E agora é só colar aqui na florzinha. Então, agora aqui, eu vou encher com a cola quente. Que é isso que vai dar a estrutura da sépala na florzinha e o caule vai ficar bem, bem preso. Então, o enchimento aqui é com a cola quente. Você pode encher com fibra se quiser, mas eu prefiro fazer assim. E agora eu venho aqui e colo aqui. Aí, seguro um pouquinho até esfriar. E aí, pode dar uma ajeitadinha aqui no arame. Por na posição certa aqui. Se bem que já tá na posição certinha. Ó, deixa bem, bem... Certinho. E eu vou deixar esfriar. E está pronta a florzinha. Eu deixei assim pra baixo. Porque a minha intenção com essa florzinha é fazer um ganchinho. Mas você poderia deixar o arame pra cima também, se quisesse. Ainda tá molinho. Porque é bastante cola. Viu que ela é bem simples? E aqui o arame, depois você pode deixar assim. Porque ele já é encapado com verdinho. Ou você pode colocar pérolas, ou encapar com tecido, ou ainda enrolar um fiozinho. Espero que tenha gostado, curta, compartilhe. Se inscreva aqui no meu canal, isso é muito importante pra mim. E até o próximo vídeo. Beijo!